Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal aqui. Pra você que tá chegando, já deixa o seu joinha, hein? Ótimo final de semana pra todos vocês. Olha, sabadão aqui em Goiás pegando fogo. Como é que tá aí a sua região? Como é que tá aí o seu estado do Brasil? Tá quente? Tá frio? Ah, me fale, porque aqui em Goiânia tá 45 milhões de graus. É para acabar os piquis de Goiás. Ainda bem que os piquis nunca o acabam, né? É nessa época que dá muito piqui e muita manga. Porque afinal de contas aqui a terra é muito boa, muito produtiva. Goiânia, Goiás, né? Eu moro em Aparecida de Goiânia. O coração do Brasil. Gente, daqui a pouco a gente vai falar aí sobre o Padre Robson, né? Diz que ele foi encontrado aí num cabaré, entendeu? É, meus amores, o negócio tá feio com o Padre Robson, né? Que ponto ele chegou. Mas vamos entrar em detalhes daqui a pouco, tá? Primeiro vamos falar aí de um casal gay que apanhou, tá? De evangélicos. Entendeu? Que apanhou de evangélicos. Eu fico assim pensando, né? Deus deu o livre-arbítrio pra cada um. Fazer o que quiser da vida. Você saber que na única coisa que Deus não entra no livre-arbítrio, as pessoas querem obrigar as outras a serem igual elas. A Bíblia diz, sim, que Deus fez o homem pra mulher e a mulher para o homem. Mas Deus, na sua Bíblia Sagrada, deixou o livre-arbítrio. Ninguém tem o direito de bater em ninguém em nome de Deus, em nome de Jesus. Daqui a um dia, estão matando o povo em nome de Deus. Sendo que não tem nada a ver que Jesus não mandou ninguém matar. A Bíblia até diz, os assassinos não herdarão o reino de Deus. Veja só, está no plural. Assassinos. Aquele que mata e continua batando e nunca se arrepende. Os adúlteros, os fornicadores, os feiticeiros e todos que praticam qualquer iniquidades. Está tudo no plural. Eu acho interessante que tem gente que quer obrigar o outro, né? Ali você vai servir essa religião aqui, essa igreja, porque senão você vai morrer e você vai pro inferno. E começa a gritar, a gritar. Eu já fui assim, sabia? Eu pregava nas ruas de vários estados do Brasil e eu tinha essa agressividade. Dentro dos metrôs, em São Paulo, no Rio, nos ônibus. E eu era bem assim. Se você não aceitar Jesus, se você não converter, você vai pro inferno. E babá, babá. Mas eu nunca cheguei ao ponto de agredir ninguém. Fisicamente igual essas senhoras que eu não vou colocar aqui devido a direitos autorais. Então a gente vai evitar um pouco, né? Ficar colocando. Mas essas senhoras pegaram dois casais de gays e bateram neles e disse que Deus realmente fez o homem pra mulher e a mulher pra o homem. Que elas ia descer o cacete neles, né? E desceram o cacete no casal gay. Eu só fosse, eles também tinham descido o cacete nela, tá? Porque eu acho o seguinte. Bateu, levou. Entendeu? Só isso. Bateu, levou. A Bíblia diz, se alguém bater em você, der a outra face. Você pode até dar a outra face. Depois que você der a outra face, você lembra que você tem um braço também, né? Você mete o leste e bata. Porque a pessoa que bate na cara do outro é porque tá procurando alguma coisa. Vamos respeitar as pessoas. Vamos respeitar a opção sexual de cada um e a religião de cada um, meus amores. Ninguém é obrigado a ser o que não quer. Eu durante 23 anos fiquei no evangelho. Era pastora, entendeu? E das horas que eu mais precisei, eu não preciso nem falar o que aconteceu comigo. Então, eu acredito plenamente em Jesus de Nazaré, o único Deus, aquele que faz, aquele que opera. Mas, enfim, não quero mais ser escravo de religião. Eu acho super errado esse tipo de coisa aí nos dias de hoje, tá? Depois você vai ver que as coisas que tem em certos lugares são bem piores do que a gente imagina, né? Mas, enfim, vamos falar aí, né? Meu Deus, o Padre Robson foi encontrado no cabaré. Será que foi com alguma putex? As meninas aí da liberdade, né? Que fazem aquele movimento, dá aquele dinheiro, mil reais, dois mil reais, três mil reais, quinhentos reais. E aí o cara fica com ela uma hora, duas horas. E um beijão pra todas as putex do Brasil que assumem que são putex, acabou e pronto. Também tem o livre-arbítrio de ser o que quiser, né? Somente ela, a maléfica, não tem o livre-arbítrio. Amante das amantes. Essa a gente pega no pé dela mesmo, porque ela não pode fazer o que ela fez. Mas ela está relinchando ainda, achando que é vitoriosa. Gente, disse que o Padre Robson, né? Fontes seguras aqui da cidade de Trindade. Foi pego, tá? Num cabaré, entendeu? De bissexuais, tá? É, meus amores. Vocês acreditam? E disse que ele estava, assim, bem jovial. Muita gente até não reconheceu. Mas de repente, como a cidade do nosso estado de Goiás é pequena, olharam pra ele e disse, ué, tu não é o Padre Robson? E ele disse, eu não sou mais padre, né? Eu não tenho mais nada a ver com a igreja, está na frente da igreja. E eu tô aqui, né? Vim tomar minha cervejinha, vim fazer meus movimentos e disse que quem foi receber ele no cabaré, quem foi? Um dos caras mais bonitos. Eu não vou dizer o nome do cabaré, porque eu já fiz muita propaganda do privê, né? O cabaré que o Zé Botinha quebrou a rola aqui em Goiás. Porque tem muito cabaré ainda em todos os estados do Brasil, não é verdade? E aqui não ia ficar pra trás. Pois é, encontraram. O Padre Robson do cabaré disse que ele estava bebendo bastante. Estava louca, 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 dançando e tá, e bá, e bá. Mas nesses lugares, ainda tem pessoas que respeitam e não filmam, né? Mas a gente tem algumas fotos aí, mas é meio, sei lá, entendeu? Eu não vou mostrar aqui, porque vocês podem ficar meio chocados. Mas enfim, cadê realmente a justiça, né? Porque foi aí dito que ele realmente roubou, desviou muito dinheiro. Inclusive, o Leonardo disse que foi um dos que deu 3 milhões de reais pra paróquia. Divino Pai Eterno. E o desfalque foi grande. Quando foi para o outro Padre João tomar o lugar do Padre Robson, disse que desceu lágrimas e lágrimas e lágrimas do Padre Robson. Alguns até imaginaram que o Padre João ia ficar ali na frente da paróquia, só mesmo assim, né, para dizer que o Padre Robson não estava ali, mas que o Padre Robson queria ficar por trás de tudo. Bom, isso a gente não sabe, né? Porque é um rolo que esse povo inventa, se envolve com políticos demais, pessoas que matam. Esse padre já teve aí, né, como se diz, dois atentados, né? Caras que desceram do carro e meteram bala pra cima e pra baixo, não acertou. A mulher que ele tinha um caso, né, com o marido da mulher. Eita, Padre Fogueteiro, hein? Misericórdia! E a mulher tentou ali arrebentar com ele também, com lâminas, né? Porque eu não quero dizer o nome. Mas, enfim, gente, é muito barraco no meio desse povo religioso. Misericórdia! Por isso nós temos que olhar somente pra Jesus de Nazaré. Deixe seu like, deixe seu trife, deixe seu nike. Mas o que vocês acham dessa história toda, né? Será que o padre não tá tomando os remédios? Ou será que ele já frequentava esse cabaré há muito tempo, né? Porque o padre aí se envolveu em muitas polêmicas. Tanto com homens, como com mais homens. E político e muito dinheiro desviado, tá? Aqui de Trindade, da Igreja Divina, o Pai Eterno. Onde, olha, era pra estar construindo uma catedral enorme. Eu fico sabendo, porque eu moro aqui em Goiânia. Enfim, eu não invento. Mas eu fico sabendo e as pessoas ficam sabendo através de mim. O que vocês acham que tá acontecendo com esses religiosos? É o pastor que morre afogado na piscina, né? De um cabaré. Entenderam? E o pastor tinha acabado de fazer ali o quê? Uma abertura de uma igreja. É o padre que pira a cachuleta e desviu a pancada de dinheiro. Isso aí pra gente, em muitas religiões, já é normal. Não é verdade? E depois da onde o jovenzinho diz que ele tava de shortinho, camisetinho. Ele é um gatinho, né? Pena que ele não é um negão, porque eu gosto de negão. Diz que ele tava ali. Pai, um outro cara, bastante bonito, os olhos claros. Que eu tenho até o nome aqui, foi ao encontro do padre Robson, desse cabaré. Pega fogo, que não! Eu fico assim, sabe? Misericórdia. Quanto mais a gente fala, mais a gente fala. O importante é que o padre Robson não morreu. E está vivíssimo, né? Está fortex. E cada um curte a vida como quer. É, é, é. Mas ele roubou o meu dinheiro, pegou o meu dinheiro do povo aí. E agora vai ter que pagar com a justiça. E falei, remédios, sua filha, remédios! Enfim, deixa o seu like, deixa o seu traje, deixa o seu like. O que vocês acham dessas histórias todas? E cadê a flor de lis? Foi presa ou não foi? Cadê a mulher? A pastora que assassinou o próprio marido? Meu Deus do céu! É, o negócio está pegando fogo. E depois ainda vem usar o nome de Deus. Não é ninguém usa o nome de Deus. A pessoa acaba se destruindo sozinha. Na verdade, existe o joio e o trigo. E tem que aparecer esse tipo de coisa para a Bíblia se cumprir. Então eu fico perguntando, ah, não vai, eu brinco e tudo mais, mas eu sei o que é que isso tudo acontecendo. Porque é o fim dos tempos. E Jesus está às portas. E muita gente que acha que está salvo, que é muito santarrão e não sei o que, são às vezes os que mais erram por julgar os outros. Eu não estou julgando ninguém. Eu apenas sou uma fofoqueira, né? Uma youtuber fortex. E eu amo falar da vida dos outros. A minha depressão até diminui quando eu começo a falar da vida areia. E você também é assim? Padre Robson, no cabaré, com as puteques e os puteques, pega fogo, que gal! Trindade! Trindade? Eu, hein, imperador? Misericórdia!